Boas, nessa sessão nós vamos continuar discutindo alavancagem financeira, na outra sessão falamos de alavancagem operacional e alavancagem financeira, mas o foco aqui é entender que a gente costuma dizer que ter endividamento é bom, ter dívida é bom, e isso principalmente vale para empresas, porque as empresas tomam dinheiro emprestado para investir em novos ativos, bens, direitos, máquinas, assim por diante, para fazer uma fusão, uma aquisição, e aí gerar uma rentabilidade maior para os seus investidores, então é por isso que para as empresas a gente diz que esse endividado é bom, para as pessoas físicas isso não costuma ser verdade, porque no geral elas tomam dinheiro emprestado para consumo, então para comprar uma geladeira, um videogame, para fazer uma viagem, e isso não vai gerar riqueza, tudo bem, a pessoa vai ficar feliz, uma maravilha, ótimo, mas não vai aumentar a renda daquela pessoa, ao contrário que a empresa faz, que ela toma o dinheiro emprestado normalmente para quê? Para aumentar a sua riqueza, para aumentar a renda, e aí remunerar melhor os seus investidores. Então, para entender melhor essa ideia e aspectos que devem ser levados em consideração na hora de tomar o dinheiro emprestado, tem aqui a planilha aqui no Google Sheets, essa é a mesma planilha que a gente usou para montar o exemplo de alavancagem operacional e financeira, só que agora eu separei aqui a empresa que a gente está analisando em duas situações, a empresa sem dívida, ou seja, não tomou dinheiro emprestado, e a empresa com dívida, que é o que a gente vai fazer as contas aqui. Então, vocês podem ver, tem aqui as receitas, que é o preço vezes a quantidade, o custo, custo, que tem o custo variável e o custo fixo. A empresa é a mesma, tá ok? A única coisa que, neste caso, ela é sem dívida, neste outro caso, ela é com dívida. E aí a gente vai entender os efeitos. Calculo o lucro bruto, receita menos custos, tem as despesas operacionais, vou até colocar uma despesa operacional de mil aqui. Aí chega no lucro operacional, é igual aqui dos dois casos. Nas duas situações, até esse ponto aqui, eu estou falando de risco operacional, então não tem nada a ver com risco financeiro. Risco financeiro é a chance de você não conseguir honrar aqueles compromissos financeiros. E aqui são decisões da operação, inclusive de alavancagem operacional, que a gente já discutiu no outro vídeo. E aqui eu tenho a situação, a empresa sem dívida, então zero de dívida, então o lucro no desimposto é 5 mil menos zero, ou seja, o próprio 5 mil. Imposto de renda é a líquida de 34% vezes o, aqui, o lucro no desimposto de 5 mil, que dá 1.700, e o lucro líquido é o lucro no desimposto menos esse imposto de renda, que já inclui, no caso aqui do Brasil, a contribuição social sobre o lucro o lucro da CSLL, então dá 3.300, ok? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tomar um dinheiro emprestado, por enquanto está zero, a empresa sem dívida, o que acontece? Nada vai mudar. E na empresa com dívida, quando eu tomei 10 mil emprestado, o que acontece? Agora, eu tenho aqui uma taxa de juros de 10%, na empresa com dívida, eu mudo isso. Então, agora, até aqui o lucro operacional, tudo permanece igual, mas agora surge a despesa financeira, que é o juros que eu tenho que pagar, que é 10 mil de endividamento que eu tomei, vezes 10% de taxa de juros, ou seja, tenho que pagar mil de juros para os nossos credores. Então, com isso, nosso lucro antes do imposto passa para 4 mil, e o imposto de renda caiu de 1.700 para 1.360. Opa, uma coisa positiva aí. Por causa do endividamento e dos juros que eu paguei para os credores, reduzir o lucro antes do imposto, e aí eu pago menos imposto de renda. Opa, tem uma coisa positiva. Por que, então, tomar dívida é bom? No caso, então, uma coisa é o seguinte, endividamento reduz o imposto de renda, considerando o lucro real. Isso é importante, porque se você for tributado pelo simples, o seu imposto de renda é sobre o faturamento, sobre as receitas, então, se você tem dívida ou não, não interessa. Então, tem um ponto positivo aqui. Outra coisa, então, e aí, reduz aqui o nosso imposto de renda, nosso lucro líquido. Quando a gente não tinha dívida era R$ 3,300, nosso lucro líquido, agora, quando o endividamento é R$ 2,640. Então, vocês estão vendo, ó, puxa, melhorou. Então, por causa dos juros, da despesa financeira e do nosso endividamento, por causa da alavancagem financeira, eu posso dizer que o nosso resultado melhorou. Aí, algum de vocês, peraí, tudo bem, diminui o imposto de renda. Mas como você está falando que o desempenho melhorou aqui? Melhorou. Melhorou pelo seguinte, a gente aí tem que fazer uma análise um pouco mais ampla, para entender o que que melhorou aqui. Então, vocês olharem aqui nesse canto, eu vou colocar a empresa e vou descrever ela aqui, ó, o total de ativos da empresa, o passivo endividamento e o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios. Então, a empresa sem dívida, por exemplo, tinha um patrimônio líquido de, ou melhor, um total de ativos de R$ 20 mil. Deixa eu formatar aqui, colocar isso tudo como número. Pronto, fica bonito. Se ela não tinha dívida, o passivo dela era zero. Isso é uma simplificação. Patrimônio líquido é aqui, ativo menos total de passivo, o nosso endividamento, então, dá R$ 20 mil. Ok? Com isso, eu já consigo calcular o Ró-E, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. que isso é uma medida essencial e importante para os acionistas de uma empresa. Vou colocar aqui o percentual. Então, qual que é o Ró-E da nossa empresa, nosso return on equity, ou retorno sobre patrimônio líquido, considerando que ela não tem dívida? Para calcular isso, eu pego o lucro líquido dela, R$ 3.300,00, e divido pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido foi o que os acionistas investiram no passado. Então, o retorno é justamente o quanto você ganha sobre o quanto você investiu. Então, você, acionista, tem direito a esse lucro líquido de R$ 3.300,00 e investiu R$ 20 mil. Então, o seu retorno está sendo 16,5%, 16,5%. E agora, e para o caso da empresa com dívida? Bom, o caso da empresa com dívida, o que acontece? A dívida não afeta o nosso ativo. A princípio, vamos dizer assim, a empresa com dívida, que é igual à empresa sem dívida em toda a sua operação, margem, assim por diante, é o que vocês podem ver até aqui o nível do lucro operacional, só muda a questão do endividamento. A empresa com dívida, então, tem o mesmo ativo de R$ 20 mil, só que quanto que ela tem de passivo? Ela tem agora R$ 10 mil de endividamento, que foi o que a gente tinha colocado inicialmente. Então, está aqui. Vou mostrar que essas coisas estão ligadas entre si. E agora é o seguinte, o patrimônio dela. Se a gente tem total de ativos, a equação fundamental da contabilidade diz que o total de ativos é o passivo mais patrimônio líquido. Ou seja, o total de ativos que eu adquiria foi financiado, parte pelo passivo e parte pelos acionistas via patrimônio líquido. Então, se eu tenho R$ 20 mil de ativo e R$ 10 mil de passivo, o meu patrimônio líquido vai ser R$ 20 mil de ativo menos R$ 10 mil de passivo, ou seja, R$ 10 mil. E aí eu vou calcular o Ró-E dessa situação que eu tenho dívida. Nessa situação que eu tenho dívida, o meu lucro líquido foi menor? Foi. Porém, eu, acionista, investi menos. Ao invés de ter que investir R$ 20 mil, eu investi R$ 10 mil. Ou seja, o meu Ró-E foi de 26,4%. Qual que é isso? Por que isso aconteceu? Eu tenho o efeito da alavancagem financeira no resultado líquido. Então, esse é outro efeito que causa o aumento do Rói, do retorno sobre patrimônio líquido, ou seja, o acionista investiu menos e está ganhando mais. Está ok. E é por isso que a gente diz que ter dívida é bom. Então, outro efeito importante é que ele reduz, a dívida reduz o custo de capital da empresa. E por que reduz o custo de capital? Porque, normalmente, a remuneração pedida pelos credores aqui, de quem a gente está tomando dinheiro emprestado, é menor que dos acionistas. Até porque os credores recebem menos e acabam tendo mais garantias do que os acionistas, do que os sócios da empresa. E tem este efeito aqui, essa redução do imposto que a gente comentou. Está ok? Esse efeito aqui é o efeito que depois a gente pode medir e vai chamar de Tax Shield. Um ganho fiscal, um benefício fiscal. E esse benefício fiscal, que é conhecido como Tax Shield, e é o que reduz o custo de imposto. Benefício fiscal, benefício tributário. é justamente o que? Essa diferença aqui, ó. 1.700 menos esse... Então, foi de 340. E como que eu chego nesse benefício fiscal? É justamente, ó. Ele é a alíquota de imposto vezes a taxa de juros vezes o quanto eu me endividei. Então, está aqui. Como eu chego nesse valor também do benefício fiscal. O efeito da taxa de juros vezes a alíquota vezes o quanto a gente está se endividando. Então, esse ganho tributário ele tem o reflexo no nosso custo de capital. Ele reduz o custo de capital. Por isso, esses são alguns benefícios que a gente tem quando toma dinheiro emprestado. Na pessoa física, isso normalmente não existe. Então, por isso que a gente não fala para a pessoa física que, olha, tomar dinheiro emprestado é bom. Além do mais, é aquilo que a gente pode ver no exemplo. Então, a gente tomou 10 mil emprestado com os credores para investir nos ativos. Ou seja, para investir em máquinas, instalações, equipamentos, capital de giro para crescer e dar resultado. Que é o nosso ROE. Então, tudo isso não foi feito por um mero acaso. Tudo isso foi planejado para melhorar o nosso resultado. Está ok? Então, está aqui o nosso efeito aqui do Tech Shield. Inclusive, é por isso que a gente vê em termos percentuais, o Tech Shield em termos percentuais ele é basicamente o quê? a alíquota de imposto vezes a taxa de juros que é pago. Então, assim que a gente chega a alíquota de imposto vezes a taxa de juros. Então, é dessa forma que se calcula também o Tech Shield que é muito importante para o custo capital da empresa. Ah, então, puxa, Ricardo, eu deveria tomar o mais dinheiro emprestado possível. É, a princípio poderia. O que vai acontecendo é que se você vai tomando mais dinheiro emprestado, então, por exemplo, de 10 para 15 mil, você está se alavancando mais. Olha, repare que a participação do patrimônio líquido em relação ao passivo total está diminuindo. Ou o passivo está ficando muito maior que o nosso patrimônio líquido. A gente está se alavancando cada vez mais. Alavancar cada vez mais quer dizer que isso é uma coisa que vai ser considerada pelos credores. Então, eles vão falar, olha, você se alavancou agora, eu não quero 15, 10%, eu quero 20% de juros. Tá ok? E isso vai afetando aqui também o nosso resultado. Então, para quem não percebeu, então, eu vou colocar aqui, ó, o nosso lucro líquido era 2,600. Opa. Quando eu passo aqui para 15 mil e 20%, o nosso lucro agora é 1,300. Ah, puxa vida, e se os credores quiserem 25%, o nosso lucro cai para 825. Ah, e se eu aumentar aqui para 18 mil? Ah, puxa, o credor está achando que você está muito arriscado. Vocês reparem aqui, ó, a relação passivo está bem maior. Vou fazer até uma continha aqui, ó. O passivo, divide por esse aqui, ó. O passivo está nove vezes maior do que o nosso patrimônio líquido. O credor vai falar, poxa, você está ficando muito arriscado, quero 40%. Quero 40%. Quero 40% aí, ó. Nosso lucro líquido já virou prejuízo. Então, algumas coisas que os credores olham e que a gente tem que pensar na hora de tomar dinheiro emprestado. É justamente qual é o nosso grau de alavancagem financeira, qual alavancado nós estamos ficando. Conforme essa alavancagem vai aumentando, os juros demandados pelos credores vai aumentando também. A taxa não fica constante. Então, o credor olha, uma das primeiras coisas que ele olha é justamente esse nível de alavancagem. Quanto maior essa alavancagem, maior o nosso risco. Deixa eu mover para cá, só para vocês verem aqui o do TechShield. O efeito do TechShield é justamente aquilo que eu tinha falado, a taxa vezes a alíquota do imposto. Esse ganho fiscal é o imposto menos, aqui, ó, da empresa sem dívida menos com dívida, ou que pode ser calculado também pegando endividamento vezes a taxa de juros vezes a alíquota do imposto. Então, só para ver aqui, eu estava na frente de todo mundo aí no vídeo. Então, voltando, o credor na hora de avaliar o quanto ele vai cobrar de juros, ele vai olhar, a primeira coisa que ele vai olhar é o nível de alavancagem. Isso é, assim, na literatura sobre alavancagem ou também chamada de estrutura capital, uma das primeiras coisas que é detectado, inclusive qualquer modelo para avaliar risco de crédito, a primeira variável que acaba entrando no modelo é o nível de alavancagem, ou seja, a relação do passivo e patrimônio líquido. Pode ser escrita até de maneira diferente, mas ela entra, porque é muito importante, e vai determinar a taxa de juros que é cobrada. Outra coisa que você tem que analisar na hora de tomar o dinheiro emprestado é a volatilidade ou a incerteza dos seus resultados, isso quer dizer se o seu lucro operacional varia muito, ele é muito incerto, ou com qualquer mudança na economia ele está variando, você pode não ter lucro operacional suficiente para pagar as suas despesas financeiras, os seus juros, é outra coisa bastante importante, então, a grau de alavancagem financeira, a volatilidade dos lucros, o nível de taxa de juros também é importante, também empiricamente a gente já detectou isso, então, se a taxa de juros é alta, já não vale a pena tomar dinheiro emprestado, que o efeito no ROE é menor, então, quanto menor essa taxa, maior o efeito no ROE, então, eu vou até mostrar aqui, então, vou voltar aqui para os 10 mil, e aqui era 10%, o que acontece quando os juros caem, por exemplo, de 10% para 5%? O nosso ROE passa de 26% para 29%, então, o nível de taxa de juros da economia vai afetar, a questão da alíquota do imposto do renda, o nível de tributação também afeta, então, essas são algumas das variáveis que devem ser consideradas por quem vai tomar a decisão, se se individa ou não, então, quanto eu já estou alavancado, qual o meu grau de alavancagem, qual que é a volatilidade, ou a incerteza do meu resultado, do meu lucro operacional, se eu tenho ela, ele varia muito, já não compensa tanto, que posso não ter dinheiro para pagar, aí quebra minhas pernas, outra coisa, o nível de taxa de juros, que também é muito importante, então, esses são três dos principais fatores que a gente tem que olhar antes de já sair se alavancando, mas tem suas vantagens, que foi que a gente expôs também, está ok? A questão do TechShield, a gente depois, em vídeo sobre custo de capital, volta a explorar também com mais cuidado, mas é bom ter em mente que é um efeito fiscal legal, que vale para quem é tributado sobre o lucro real, aliás, se você tem prejuízo e está pagando imposto porque é tributado pelo simples, reveja isso, porque você está pagando imposto desnecessariamente, tá bom? Muito bom! Pessoal, espero que esteja mais claro, assim, porque tomar dívida é bom e principalmente porque isso vale para empresas, não para pessoas, tá bom? Até mais!